A festa começa no VKXD Todos prontos para brincar Jigar, Mela e Laura vão chegar Aniversário, vou comemorar Festa, fantasia, que legal Casa de dinossauro é especial Com a armadura vou vestir Um dos festas, vamos curtir Aniversário, VKXD Aniversário, VKXD Aniversário, VKXD Olha essa roupa, que estilo encantador Que bala mais linda, o cheiro de sábado Vamos salvar o balão, todos juntos a dançar Ai, fica a chiseira, ojo mais lindo está no ar No universo colorido tudo é emoção Com amigos ao seu lado, nessa celebração Vamos juntos explorar cada canto desse lugar No PKXD a festa vai começar Radmi e Dreadboy estão prontos pra curtir Com Cosby Girl, Belle e Laura sorrir PKXD é pura magia Cinco anos de muita alegria Ai, fica a chiseira 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 A gente queria dar um super parabéns para o PKXD Parabéns PKXD pelos seus 5 anos incríveis Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther LaPlay E hoje galerinha eu vim aqui para parabenizar O nosso incrível, maravilhoso jogo chamado PKXD Feliz dia no aniversário PKXD de 5 anos Beijos Oi galerinha, aqui é a tia Melzinha Eu estou aqui nessa festa linda Para dar os parabéns pelos 5 anos do PKXD Esse jogo que a gente ama tanto Feliz dia no aniversário PKXD Oi gente, tudo bem? Eu sou a Melia, que é esse bloco E hoje eu vim dar parabéns para o PKXD Que é um jogo incrível Beijos Parabéns PKXD pelos 5 anos de muitas atualizações Incríveis Eu amo jogar PKXD Oi galerinha do Turubus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Isa Davi Hoje eu vim padabenizar o PKXD pelos 5 anos Mesmo eu posso, pano Só nessa transação e a transação passada Fico muito feliz por isso Então parabéns PKXD Feliz 5 anos Oiê pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula 25D E eu estou aqui para desejar um feliz aniversário ao PKXD Conheço ele faz muito tempo Espero que esse jogo cresça muito Um super beijo da Paula 25D Até ver as soinhas E tchau, tchau Oi gente, tem que falar Gente, tem que ir para o PKXD Parabéns, parabéns 5 anos faz Atualização incrível Parabéns, parabéns Para o PKXD É muita emoção Parabéns Parabéns PKXD Que está comemorando 5 anos hoje Que bom, né? Vai ter muita coisa boa Muito boa É muita coisa mesmo Esse é um dia útil Se avaria um saco mais servido Que tenha várias atribuições pela frente